Tese, tese, tino da tieta Tese, tese, tino da tieta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Tese, tese, tino da tieta Tese, tese, tino da tieta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Ano titunga mira Ano titunga mira Tese, tese, tino da tieta Tese, tese, tino da tieta Tese, tese, tino da tieta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Tese, tese, tino da tieta Tese, tese, tino da tieta Tese, tese, tino da tieta Tese, 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 tino da tieta Tese, 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 tino da tieta Tese, 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 tino da tieta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Amida, anotitunga, amida Amida, anotitunga, amida Chieza chamari, chalaku penha Chieza chamari, gachi wachi no penha Ie zimu chieza chamari Gachi wachi no penha, chieza chamari Gachi wachi no penha, chieza chamari Gachi wachi no penha, mazuma ose